Vou falar um pouco da trilha estar em si. Eu estou vendo que vai estar bem molhada. Estou vendo o pessoal ir com um tendo de academia que escorrega bem mais do que uma bota de trilha. Até mesmo se tiver com um solado bom, escorrega. Nath, espera para passar para o pessoal aqui atrás. O diabo vai acompanhar todo mundo. Primeiramente, for pisar, olha direitinho, galho escorrega bastante, raiz de árvore escorrega bastante. Aqui na Serra da Bocaina já é normal chover bastante e ficar bem molhada a trilha assim, com coças de lama e água. Vamos tentar evitar a molhar o tendes e a meia. Se não tiver jeito, não tem problema. Essa aqui é uma trilha fácil, é uma trilha de iniciante. Para quem é a primeira trilha, pode ficar tranquilo porque não é uma trilha que vai te cansar muito, vai ter muito esforço físico, nem nada. Para quem está acostumado com trilhos, vai ser um passeio. Vamos aproveitar, vamos caminhar devagar, vamos olhar, contemplar. Aqui, floresta fechada. Mata Atlântica, floresta tropical. Vamos falar um pouco de flora e fauna, porque aqui é rico, né? Especialmente a fauna. A gente pode encontrar, aqui tem muitos casos, cobra. Então, vamos ter atenção com isso, entendeu? Eu vou estar primeiro na trilha, vou estar olhando a trilha. Por quê? Esse horário é o horário que elas vão para a trilha, que é mais aberto para ficar no sol. Então, eu vou passar primeiro, vou olhando com calma, é claro. Se alguém vê, pelo menos avisa. O ponto de atenção maior é isso. É questão de cobra, porque aqui tem a jararaca e tem cascavel. São cobras venenosas, né? Mas não vamos ficar pensando nisso, porque, vamos supor, dez vezes que eu venho aqui, eu vejo uma, duas. Tá bom? Então, a probabilidade de não encontrar ainda é maior. A Nath e a Tamara, elas estão com o rádio o tempo todo. Vai estar em comunicação comigo. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode perguntar. Ela fala, Tamara, me ajuda aqui. Nath, me ajuda aqui. Iago, o que que eu faço? É só falar. O grupo é isso, é união, entendeu? Um vai estar ajudando o outro. Essa é uma das cachoeiras que é mais difícil de entrar. Eu consigo entrar, às vezes, em algumas épocas do ano, com pouca chuva, com pouco volume. Hoje, provavelmente, vai estar com um volume grande de água, uma correnteza forte. Eu acredito que a gente não vai conseguir entrar num ponto que já é mais acessível ali para entrar. E essa cachoeira é mais para isso. Então, o vento que sobe, transforma-se. Então, é uma coisa que é muito difícil de prever. E vai ficar, continuar assim. Existe, realmente, o dia todo. Então, se deu ali 11 horas, ou não abriu ainda, infelizmente, a gente não vai ter dúvida. Eu sei que muita gente queria ver a vista aqui. quem já fez trilha e já teve essa situação, sabe que isso acontece. E só Deus, amanhã a natureza vai saber quando vai acontecer. Para quem nunca fez trilha, o que eu falo aqui é que não seja isso um desânimo. Entendeu? Seja apenas, quero voltar uma próxima vez para ter essa vista. Porque é uma trilha fácil, muito difícil. A natureza é assim mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.